Música Apresados alunos, saudações a todos. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre estágio. O estágio no curso técnico em administração à distância não é uma atividade obrigatória para a conclusão do curso. Porém, sendo bastante sincera, recomendo fortemente que todos vocês estagiem na área. O objetivo de um estágio é que vocês tenham a oportunidade de aprofundar conhecimentos obtidos no curso e aprender ainda mais, vivenciando as experiências. Assim que você encontrar o seu estágio, é muito importante formalizá-lo junto ao IFES. O IFES criou um meio de ajudá-los a formalizar o estágio através da página do Campus Guarapari. Para acessá-la, entre no endereço gr.ifes.edu.br. Lá, você encontrará no canto superior direito uma aba chamada SIC, Setor de Integração Campus Comunidade. Nesta página, você encontrará todas as informações e documentos necessários para formalizar o seu estágio. Em caso de dúvidas, envie também um e-mail para Mas você também pode vir ao Campus Guarapari e nos procurar na sala A304, no bloco 1. Sua visita será um imenso prazer. Ficarei na torcida para que vocês realizem um estágio e ao encontrá-lo, não deixe de nos procurar. Está disponível também na sala de vocês este folder informativo com informações complementares. Muito obrigada pela atenção. Abraços enormes! Obrigada. 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 Obrigado.